Políticos de Cacoal receberam nesta segunda-feira na Prefeitura da Cidade os diretores do BMG Food, frigorífico que inaugura hoje no município. Durante a reunião, eles falaram sobre a geração de emprego na cidade e reforçaram a necessidade de apoio das entidades públicas cacoalenses. É um orgulho estar aqui nessa cidade. Para mim, estou tendo um apoio muito grande do prefeito e todo o pessoal da Câmara, dos vereadores, para mim é um projeto, uma ousadia muito grande para mim que é um frigorífico que realmente é da empresa os outros frigoríficos que nós temos no estado realmente não são nossos, são alugados mas esse frigorífico para nós, por isso que o investimento é muito grande nessa planta. Segundo a direção da empresa, somente nessa primeira etapa de inauguração são mais de 400 empregos diretos criados. A segunda etapa, que deve ser entregue em 2025, está prevista para custar mais de 100 milhões de reais, deve empregar mais de 1.800 pessoas aqui na capital do café.